Uma mulher que pôs uma fé em ação, uma cidade que pôs uma fé em ação. Engraçado que a Bíblia diz aqui que... Indo, pois, ter com ele, o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles. Jesus fica com nós. Tenha mais um culto conosco. Faz mais um culto aqui conosco. Por favor. O povo clamando para ouvir a palavra de Deus. O certo era que todos esses bancos da igreja estão cheios. Cheios de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. De uma era que nós ouvimos tantas coisas. De uma era que tanta baboseira se ouve. Nunca se ouve um tempo de escutar tanta, tanta podridão. A internet é o que mais tem gente falando. Gracejo daqui, gracejo dali. De política, de filme, de novela. De negócio, de investimento. Olha tantas vozes, tantas vozes. Você está no mundo de vozes, vozes, vozes e vozes. Mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. E olha que muitos crentes já não querem mais ouvir a voz de Deus. Muitos não querem. Mas aquele povo disse. Senhor, rogaram-lhe que ficasse com ele. E Jesus ouviu o pedido. Ainda ficou por mais dois dias. Eles tiveram mais dois dias de culto. Mas essa mulher colocou a sua fé em ação. A fé em ação. O que nós precisamos é colocar nossa fé em ação. Ele quer dar experiência para nós. Ele quer que nós tenhamos o avivamento. Ele quer que nós os chamamos em cena. Tiramos o passado e chamamos eles em cena. O problema que nós fazemos de Deus histórico. O profeta diz nessa mensagem de fé em ação. Nós contamos um Deus de Moisés. Nós contamos um Deus de Davi. Nós contamos a história de um Deus de Noé. E que bem faz em nossa vida nós ficar contando apenas um Deus histórico de Moisés. De Davi, Noé, Josué. E de falar de Juliambra. Ficou para a história. Nós contamos a historinha de um Deus de história apenas. Agora nós vamos dizer Senhor. Eu quero esse Deus de Moisés em minha vida. É o Deus de José em minha vida. É o Deus de Abraão em minha vida. É como é lindo falar da história de Abraão. Mas não é bom para contar somente historinha. É bom para nós testemunhar desse Deus poderoso que fez no passado. Mas hoje Ele tem que fazer em minha vida. É disso que nós estamos falando irmãos. O certo é nós digorar assim Senhor. Eu preciso de uma experiência em minha vida Senhor. Eu preciso desse. Eu já criei. Eu creio. Eu creio nesse Deus de Abraão. O Senhor transformou um velho de 100 anos, uma velha de 90 anos, corcunda. Com um cachecol no pescoço. Gagá. Velhinho. O Senhor fez o corpo desendireitar. Rejuvenescer. A pele ficar novinha. O sangue. As veias. O corpo ficar novinho. De um homem de 100 anos. De uma mulher de 90 anos. Agora eu quero esse Deus de Abraão em minha vida. É dessa maneira que nós temos que orar. Em minha vida. Eu quero o Deus de José em minha vida. Senhor. O Senhor é o Deus de José. Eu quero o Deus de José em minha vida. O Senhor é o Deus de William Brana. Eu quero em minha vida. Senhor. Estou cansado de olhar para a foto disso. Domingo retrasado. Aí em Rio Preto. Nós olhamos para a foto do Mombrana. Coluna de fogo. Olha a coluna de fogo. Olha a coluna de fogo. Irmão. Até quando o povo da mensagem vai dizer. Olha a coluna de fogo. Que bênção. Em um ano de 1900 e tanto. Foi lá. E aquilo tudo Deus manifestou. Irmão. Olha o passado. Essa Bíblia não tem efeito nenhum. Se nós falarmos só do passado. É agora. É em minha vida. Cadê os heróis de fé? Cadê o José? Deixa um fundo do clama, Suzane. Cadê o José? Cadê os Moisés? Cadê os Davos? Miriam. Routes. Esther. Hã? Cadê os Williams Branas? Você está entendendo? Aí nós nos reunimos. Debaixo de uma mensagem. Debaixo de uma Bíblia Sagrada. E contamos a historinha. Não, irmã. É um Deus do hoje. É um Deus de agora. Senão nós vamos sair daqui e voltar para o velho moinho do pecado. Voltar para nossas camas desarrumadas. Chinelos bagunçados. Nossas casas bagunçadas. Filhos rebeldes. Entra no ouvido e sai no outro. Não, 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 não. Quer ser um filho obediente. Senhor, vem cá. Pai. Olha aqui a minha cama aqui. Certa vez eu entrei no quarto do meu filho, olhei a cama e falei. Mamãe arrumou sua cama? Não, fui eu. Foi. Aí chamei a mãe dele e falei assim. Foi ele mesmo? Foi. Arrumou tão certinho que até achei que era a própria mãe. É isso aí. O chinelo tem que estar no lugar certo. Os pênis. Os seus tensílios escolar. Bolsa, mochila. Tudo certinho. Filhos que sabem o horário de ir para a escola. Horário de descansar. Horário de estudar. Horário de dormir. É dessa forma que nós temos que ser. Eu preciso. Porque vai mudar a minha vida. As pessoas têm que olhar para a minha vida como a mulher samaritana. Dizer assim. Essa mulher, algo aconteceu diferente. Algo está diferente. No culto de Jesus tinha a mesma pessoa que aqui tem. Tinha uma pessoa só. Mas essa mulher. Ela colocou a fé dela que ela creu em Jesus. E a ação que ela chamou a cidade inteira. Você está entendendo? A cidade inteira, irmão Anderson. Pois nós temos que observar se a nossa fé é uma fé intelectual ou do coração. A minha fé é verdadeira. Mas ela está em ação? Ou ela está aqui no bolso guardada? Ela tem que estar em ação. Olá, eu sou o pastor Creve Caetano da igreja Tabernáculo Xalão em Neves Paulista. Nossos cursos são realizados todos os domingos a partir da 18h. A igreja está localizada na rua Marcelino Costa, 45, em frente ao muro do cemitério. Vem estar conosco. Você é o nosso convidado. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curte, comente para que outras pessoas sejam abençoadas. Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por... Quando o teu sonho sair do papel